Hoje é a família GMA, estou falando aqui na SB330, vamos 232 centímetros do Norte, saindo da capital da fumaça, 8h32 da manhã, são 4 horas e 2 minutos, já rodamos 282 km, chegando próximo de Ribeirão Preto, 70 quilômetros de Ribeirão Preto. O consumo do jetinha está em 19.6, a autonomia é de 610 km, eles vão chegar ali no catalão, é por volta das 9 da manhã, por enquanto, tudo tranquilo, graças a Deus. Não estou andando rápido, mas sempre vou limitar a rodovia, alguns trecho aqui, descendo um pouquinho, mas um pouco mesmo. Sem peça, lá com a Santa Bárbara, o meu amigo Guaraco, só um costelão lá com um amigo lá que vai fazer. Olha o jubileuzinho da gente aí, ó, a Playboy como é hoje em dia, hein? Diferente quando você rodava aqui, jubileuzinho. Tapetão aqui, ó. Terceira faixa aqui, a faixa do acostamento. Primeiro, 90 quilômetros por hora. Em 2 horas e 37 minutos. 235 km de rodada. O café lá no posto do Décio, aí, o Curitês. O café lá no posto do Décio, aí, o Curitês. Vem, tá, então, Tarpete, viu? Ó. O motor via é um Tarpete. E aí, a gente.. A gente fica bem, e aí, ó.. Vamos lá. 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 Cheguei aqui, é o baú da vida aí, se Deus quiser eu vou passar por um rabo da baú, que não tem voltando. Subidinha longa viu, acaba não. Missão rodoviária. A curiosidade que eu vou falar pra vocês, eu já rodei, vinha pro nordeste e estradas, eu tenho rodado uns 300 mil quilômetros nessas viagens minha, um pouquinho mais de 300 mil. Eu fui parado duas vezes só, o tempo todo. Uma vez no Pernambuco, no ano 2009. Meio que tem a cena, os caras pararam com a pirininha, na cara de pau. Vem a outra vez no estado de São Paulo, que tá indo pra Campinas. Bom, até o próximo vídeo, um abraço a todos com Deus. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos leve, que Deus nos proteja, que Deus nos guie. E cada um de vocês que estão na rodagem, vem dentro dos seus perigos.